Olha a oportunidade aí para os alunos que querem praticar aquilo que eles já aprenderam. É o programa de monitoria voluntária e quem vai explicar todos os detalhes para a gente é a Emily, que está aqui do meu lado do Espaço A3. Emily, como é que é esse programa de monitoria? Como é que faz para participar? Então, Júlia, o programa de monitoria é um programa no qual o aluno vai colocar em prática tudo o que ele já aprendeu dessa disciplina específica no qual ele realizou anteriormente, auxiliando o professor nessa prática da docência, auxiliando seus colegas de acordo com o ensino deles. Entendi. E como que é o processo para se inscrever para a monitoria voluntária? Então, o edital estará disponível no site da Univale a partir do dia 1º do 7, com todas as informações, o cronograma, com as datas. E é importante o aluno ler esse edital e prestar muita atenção em cada detalhe para realizar essa monitoria. Isso. E o aluno que se inscreve, ele começa a dar a monitoria, mas com alguma capacitação antes, né? Isso. Nós temos o curso de capacitação. O aluno que vai realizar a monitoria pela primeira vez, ele vai passar por esse processo nesse curso, que é muito importante para o processo de seleção dele. Entendi. E quando que começa essa monitoria? Então, a monitoria, ela começa no dia 23 do 7. E é muito importante a gente lembrar também que o aluno, ele pode se inscrever em cada processo uma única vez, tá bom? Então, é importante ele ler o edital para ele, né, seguir todas as etapas para ele realizar a monitoria. Isso. Então, fique de olho dia 1º de julho, sai o edital para o programa de monitoria voluntária, se inscreve lá que vai ser muito bom. E se inscreve no canal.